A nossa casa, toda feita de lixo. Ludo? Aranha! É você! Ai, minha amiga! Irmão, sou eu, Dennis. Dennis? Ora, quanto tempo faz? Dennis, na última vez que eu te vi, você tinha essa altura. E agora você tem exatamente a minha altura. O que está fazendo aqui? Eu vim pra te levar pra casa. Dennis, essa é a minha casa. Você pode entrar. Eu acabei de limpar. Eu não posso deixar que você entre na casa. Você faz sujeira. Olha, o papá não se esqueceu de você. Uh, eu venho guardando isso pra minha garota. Bon apetit. Venha, sente-se. Deixe que eu cuido disso pra você. Espera, mas esse é o seu capacete de quando você governou o exército monstro. E agora ele está governando o lixo. Aquilo era um pedaço do seu legado. Eu parei com essa parte da minha vida. Agora o que você acha de beber um pouco? Nada muito gasoso, claro. Sinta-se à vontade. Pode perguntar pra mãe e pro pai se eles querem uma bebida? Uh, pra mãe e pro pai? Oh, Dennis, você quer gelo picado ou normal? Obrigado, mamãe. Eu faço mesmo os melhores refrigerantes, não faço? Faz. É, olha, Ludo, precise ir pra casa. A mãe e o pai estão me deixando maluco. Mas você não pode dizer isso na frente deles, Dennis. Ok, certo, Ludo. Então vamos conversar na cozinha. Olha, eu preciso muito, muito que você venha pra casa. Eu tô em casa. Não, Ludo, eu estou no meu limite. Os gritos, broncas, adesivos estúpidos de arranhar e cheirar. Tudo que eles fazem é me pressionar e falar mal de você. Do que você está falando? Dennis, a mãe e o pai nos amam. Eles estão tão felizes que você está aqui e nós vamos até jogar chorades depois do jantar. Eles sempre me deixam ganhar. Do que é que você está falando? É brincadeira. É que eu sou muito bom nesse jogo. Agora pare de se preocupar. Esse não é o Dennis que eu me lembro. Trate de botar um sorrisinho nesse rosto. Tá legal. Mas depois do jantar. E do chorades. E depois do chorades. Nós vamos embora, tá bom? Tá bom, Dennis. O que você disser? Prontinho, já estão na cama. Que foi? Ah, sim. Como eu pude me esquecer? Boa noite, querida. Finalmente dormiram. Não são os anjinhos? Ótimo, legal. Agora, vamos embora. Embora? Dennis, eu não posso simplesmente ir embora. Ludo. Não precisamos sussurrar. Ninguém pode ouvir a gente. Agora, vamos lá.